Olá pessoas, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a bardana. Isso mesmo. A bardana é uma planta medicinal muito utilizada na medicina tradicional chinesa. A bardana é uma planta que tem umas folhas bem grandes e uma coisa muito interessante é a flor e o fruto da bardana, que é muito bonito, muito lindo mesmo. Muito bacana. E a gente utiliza dessa planta tanto as folhas como as raízes e também as sementes. Você vai ver que ações terapêuticas estão presentes nesses três que eu acabei de falar para vocês. Primeiro de tudo, se você tem problema com caspa, a bardana é uma boa pedida para você, juntamente com a seborréia e vai melhorar as condições do seu cabelo, como, por exemplo, o crescimento e também a queda. Não deixar cair, né? O uso mais frequente da bardana é no que diz respeito ao tratamento de problemas da pele, tá? Olha só. Ela trata aqui doenças crônicas da pele. Muito interessante. E isso diz respeito a feridas, a furúnculos, a acne e algumas erupções que a gente tem na nossa pele. Feridas, cicatrização de feridas também é muito interessante. Você está usando a bardana. E se você usar a bardana em conjunto com a calêndula, você vai obter, digamos que aí, algo melhorado. Porque você vai usar duas plantas que têm os princípios ativos que trabalham no que diz respeito à pele e à cicatrização de feridas, que é muito interessante. Um outro princípio muito bacana em utilizar a bardana é que ela pode ajudar você a controlar o ácido úrico. O ácido úrico, quando ele está aumentado no seu corpo, você sabe que ele pode causar vários problemas no que diz respeito, por exemplo, às articulações. Tem pessoas que têm problema no joelho, nos tornozelos, nas articulações do corpo, de um modo geral. O ácido úrico é um dos responsáveis por essas dores que você sente aí no seu corpo, nas articulações. E a bardana, ela ajuda a baixar os níveis de ácido úrico que estão alterados. De repente, você pegou o seu exame, pode perceber que o seu ácido úrico está elevado. A bardana, ela pode ajudar você a melhorar a questão do ácido úrico. Ela também é um antifúngico. Inclusive, pode ajudar pessoas que têm problemas com fungos nas áreas genitais. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância, por computador, em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia, via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em orto-molecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria-da-saúde-brasil, brasil.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasil.com.br.